Agentes, delegados e a cúpula da Secretaria de Defesa Social do Estado estiveram no cemitério de Santo Amaro. Nos rostos de todos, o mesmo semblante de tristeza dupla pela perda de um colega querido e por ele ter sido mais uma vítima da violência no Estado. Foi vítima desse aumento absurdo da violência que está sobre Pernambuco. Tanta crítica, tantas reivindicações que a gente está fazendo. E infelizmente a gente não está sendo ouvido. E agora o policial passou a ser alvo preferido da bandaia. A família do policial também chegou cedo ao cemitério. A mãe do agente não conseguia ficar em pé. Quando o corpo chegou, escoltado por viaturas do core, chegaram também o pai, a esposa e o filhinho de um ano que assistiu a família se abraçar em prantos pela morte do pai. O policial civil Wilson Pereira Barbosa, filho de 29 anos, foi morto a tiros no início da noite dessa segunda-feira, quando tentou reagir ao assalto do Banco Itaú na Avenida Caxangá, na Madalena. Na troca de tiros, o Wilson baleou um dos assaltantes, Luciano Rodrigues de Amorim, de 41 anos, que está custodiado no Hospital Getúlio Vargas. O cortejo foi acompanhado de perto pela família e também pelos amigos. Antes do sepultamento, o caixão foi aberto para um último adeus dos familiares. O caixão foi colocado na urna sob uma salva de tiros. E também aplausos.